67, vamo? É a corrida pra ver quem chega mais rápido do que o 65. Corrida, corrida pro 69. Corrida pro 69. Mas eu tô preso no 65. Corrida pro 69. Vai se errar, me dá a ter. É, you are finally getting closer. Você está finalmente chegando perto. Oh my God, I'm so excited. Ok, não vou traduzir. Eu não posso esperar por isso. É agora, é agora. O que é isso? 68. Põe no peaceful. 68. Oh, thanks, Dad, for playing Epic Jumpmatch Ultimate Trawling. Be fighting troll. Eu tô achando troll. Eu tô achando troll. Eu tô tão perto. E você tá jogando no YouTube Game Master, foda-se. E agora? Chegamos? Chegamos, chegamos. Chegamos. E aí, pessoal? A vida pro que chegou. Não gravei uma rota dele, bosta. E eu tô aqui com o meu vídeo pra vocês. Continuando aqui a parte que a gente parou aqui no... Oro Slime Falso. Começando aqui. Ah, o Slime Troc não é Troc, é Slime, mas não é Slime. Não é Slime, é. Isso aí. A vida é louca aí. Eles estão spawnando em massa de novo. E a gente tá aqui no vídeo, no vídeo de Trawcua. O Patrux me matou. Filho da mãe. Mas foi com muito carinho. Então pronto, tô aqui, tô aqui. Ok, tem Creeper, tem spawn de Creeper, tem spawn de Desse Smiley Falso. Então vamos continuando antes que começa a largar tudo. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Vamos fugir. Ah, eu achei o spawn das Slimes. Não me diga, tá aqui do lado. É, e a volta. A gente tem que pular ali, em cima daquele negócio ali. Aí pronto. Nossa, consegui. Como que eu não consigo? Pronto, consegui. Onde você tá, Moon? Eu caí. Nossa, valeu, Creeper. Eu caí, tá ligado? Agora. É minha chance, é minha chance. Vem. Vem, Patrux. Mostra pro mundo quem é você. Ah, não. O Creeper me deu knockback. Ai. Você viu que eu vou ir pra cima do negócio e voltei? Foi louco. Sim, foi isso que aconteceu. Olha o tamanho desse magma não slime cube. Eu matei já. Mata, mata, mata. Nossa, o Creeper. Eu já tô largando, então. Já? Eu tô tão vivo. Já tá largando? Já. Tamanho, para de me bater. Cusão. Eu vou usar um poder. Não, sabe o que eu vou fazer? Ah. Eu vou usar um item que eles me deram, que se chama o poder da matemática. O poder da matemática? É, ele funciona assim, ó. Aí, cheguei. Um bloquinho, dois bloquinhos. Pronto. E o quarto bloquinho, pra mim. Tá, sai daí, pra você subir. Não, idiota. Ai, algum case. Caraca. Meu Deus, eu tô sendo agredido. Aí, pronto, subi. Uh, mágica. Não, mágica é outro jogo. É nada. Aí, pronto. Você tem uma ideia de como eu tô largado, eu dei TP, e o TP não foi ainda. Aí, já que pode ser 50 e pouco. 52. É, ó. Que nem? É, deu TP agora. Outer, até. Aonde você tá vendo a placa? Aqui, eu tô aqui em cima. Aqui em cima? Um case, tipo, a definição de aqui em cima e aqui embaixo, pra mim, já não existe mais, de tão bugado que eu tô. Eu tô em cima da árvore. Nossa, dá pra subir na árvore? Dá. Você levou o dano, tá ligado? Até depois que deu a TP. É, velho. Ela tem a placa de pensão. Meu Deus, a gente tá acabando o mapa. O que aconteceu? Triste. Eu não sei, eu aprendi que você não pisa na placa nesse jogo. Ah, tá. Eu piso de qualquer jeito. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô triste, porque esse mapa vai acabar numa triste tragédia de vida. E ela só quer dançar. É. Ela só quer dançar. Tomara que tenha outro mapa, que daí a gente já começa outro mapa. Outro mapa. Outro mapa. Mapa. É muito legal, é muito legal esses mapas assim. Aí, cheguei. É, checkpoint 55. Não. Subi aqui. Não tem nada aqui? Tem um unicórnio! Um bulicórnio? É um unicórnio. Cadê? Onde você tá vendo o unicórnio? Ali, ó. Ai, meu Deus. Não são unicórnios, são My Little Pony. My Little Pony. Puta que pariu, eu achei que não podia ficar pior. Agora tem brownies aqui. Me diz uma coisa. Já tá acabando o mapa. Será que vai acabar nesse episódio? Não. Não? Acho que tem mais um. E eu acho que a gente pulou um checkpoint, porque o último que a gente fez foi o 54. Esse aqui é o 56. Tô aqui embaixo. Opa! Tem um problema aqui, Patrux. 57 já? Meu Deus, essa coisa tá ficando muito rápido. Tem um problema aqui, Patrux. O que que tem? Não tô aí, né? Já sei. Resolvi o problema. Ah, vem comigo. Fudeu, 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 fudeu. Nem vou parar pra ler a placa. Só vou apertar aqui. Eu vou ler aqui. Ah, meu Deus, mais Creeper. Go for never luck to left, ok? Não olhar pra trás. Ok. Não, é pra esquerda, mas tudo bem. Ah, tá. Nunca olhar pra esquerda. Mas tem que ir pra esquerda. Eu tô olhando pra esquerda. Tem que ir pra esquerda? É. Ah, meu Deus. É porque na esquerda tem uma parede de Creeper. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu não consigo correr. Tô parando pra... Morrer. Tô no checkpoint aqui. Já? Sei lá o que é pra fazer. É, mas é um beco sem saída de Creepers. Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Eu tô voltando. Eu tô chegando. Eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Tô chegando. Aqui tem o checkpoint. Achei. Achei. Achei o caminho. O que que é escrito? Ah, não. É um labirinto de portãozinho. Passei. Aí, passamos. Aqui, aqui. Um walk da vitória. 60. Olha o meu walk da vitória. É tão gay. Que nem você. Não believe o que você falou isso. 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 Sai correndo que tá foda. Ah, não. Vai começar... Não. Sai correndo que tá foda, patrão. Não, eu tô correndo. Falou. Beijos. Tchau. Aí, 61. 61. 61. Ah, meu Deus. Vai acabar. Mas tava no 60. Como assim? Foi pro 63? Como assim foi pro 63? Tem Mario Pipe. O que que é isso? O cano do Mario. Uma aranha. Ah, entendi. Olha ali o cano do Mario. Você tá vendo? Beleza. É... Quanto tempo de vídeo já tá esse episódio? Cinco minutos. Ah, não dá pra acabar ainda. Aqui, pronto. 64. O que você fez isso? O que você fez isso? 65. Tem 65 checkpoints. Como assim? É, você vai voltar a 69. Só que, tipo, eles tão escalando muito rápido. Tipo, a gente tá chegando neles muito rápido. Olha, você vai pisar no negócio, aí você voa. Entendeu? Não aconteceu isso comigo. É porque é de um segundo. Você pula e já vai. Morri. Tá. Será que você já passou, né? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Aí, vai. Vem comigo que é sucesso. Fudeu. É sucesso? Tô vendo aqui. Nossa, o creeper me jogou de volta pra cima. Nojento. Eu não lembro pra qual lado a gente vai. Aqui. Ui. Ui. Um kazé, eu te odeio. Ui. É pra ali? Um kazé do céu. Um kazé do céu. Um kazé do céu. Um kazé. Impossível. Cadê você? Tô aqui, ó. Aqui aonde? Em cima. Caí, agora eu tô embaixo. Eu não tô te vendo, não. Ai. Acho que você fica invisível pra minha pessoa. Não, eu sei que tá invisível ali, ó. Você tá botando uns blocos. O que que é isso? É bruxaria. É bruxaria. Você tá invisível. Ai, eu tô te vendo agora. Oi. É impossível eu passar por esse pulo. Tem sempre aqui? Eu? Todo dia. Consegui. Consegui. Eu não entendi por que que tá indo tão rápido agora. Um kazé? Meu Deus, eu tomei dano com delay. Cadê você? Adivinha. Você caiu nesse buraco gigante? É. Não tem nada? Não. Será mesmo? É o fim do mundo. Você quer ver? Vai. Quero. Pera aí. Tô jogando os itens fora no fim do mundo. Uou. O jogamento. Ai, cai junto. Não. Tem checkpoint. Ai, nossa. Que desespero deu agora. Ah, não. Eu achei que expoentei do outro lado do buraco de creeper. Eu tô aqui, ó. Vou dar um barco aqui, ó. Você pega o barco? Pera aí. Eu tô bugado. Eu caí. Os creepers tão spawnando. Fudeu tudo minha vida agora. E o rolê como fica? Tudo morto e explodido. Aí, apareci. Tem um barco ali. Mas era pra fazer isso? Não. Me dá um tapa quando eu corri. Um, dois, três e... Não pegou. Eu vi. Vai. Um, dois, três. Eu vou te dar um tapa. E aí? E o barco que sumiu? Aí, vamos pisar aqui? O que aconteceu? Ah, já sei. Sai da pressão. Olha só. Não, errei. Estamos no 66. Não, vai acabar. Ah, já vai acabar? Não acredito. Não acredito. Agora a gente vai pegar o troll. Meu Deus. Ah, não. É pra sair correndo de novo. Eu não aguento mais correr. Você aguenta, sim. Eu sei que você... Morreu. Ah, não. Adivinha onde eu spawnei? Lá na puta que valeu, né? Tô no 67. 67. Vamos? É a corrida pra ver quem chega mais rápido. Corrida. Corrida pro 69. Corrida pro 69. Mas eu tô preso no 65. Corrida pro 69. Vai se enxerrar, me dá de pé. É. You are finally getting closer. Você está finalmente chegando perto. Oh, my God. I'm so excited. Ok. Não vou traduzir. Eu não posso esperar por isso. É agora. É agora. O que é, Z? 68. Põe no peaceful. 68. Oh, thanks to the for paying epic jump mat ultimate trolling. Be fighter troll. Eu tô achando troll. Eu tô achando troll. Eu tô tão perto. E você tá jogando no YouTube Game Master. Show to foda-se. E agora? Chegamos? Chegamos, chegamos. 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 É. 68. Ok. Tá bom. Vai se por dentro. O que que tem aqui? Um. 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 Aqui tá o troll. Hum? Acabou o mapa. Tá falando sério? Isso daqui é o troll? Sim. Você não ficou quieta porque aconteceu alguma coisa incrível, não? Você tá... É porque acabou o mapa. É isso aqui, o troll? Bom, eu digo uma coisa. Clica aqui pra criativo. Deixa eu clicar aqui no 69. Já explodiu tudo. Mas eu ia explodir tudo. Já era. Não, porque o troll ainda tá vivo. Não, tá o troll. Não tô nem aí. Ele fez eu perder meu tempo com essa aventura. Sai. Cadê o... Cadê a TNT no criativo? TNT. Vamos brincar. TNT, TNT, TNT. Eu tô triste porque acabou o mapa, né? Pega Flint and Steel. Então, pessoal, eu posso falar? Vamos conversar com o povo. Cadê? A gente não vai explodir tudo? Eu tô explodindo tudo já. Caso vocês queiram que a gente comece algum outro mapa, eu e o Patrux, algo do tipo. Não, é Patrux, não é alguém do tipo. É Patrux. É alguém do tipo. Deixa aqui embaixo que a gente começa outro mapa. Super legal. Nossa, eu fiquei ricocheteado pra Babilônia agora. Pronto. Acabou. Vamos explodir o McDonald's. Cadê o McDonald's? Eu quero explodir o McDonald's. Vamos lá. Dá um corte. Quando a gente achar, a gente volta. Vamos explodir a cidade aqui. Vamos dar um de terrorista. Eu tô te vendo, tô te vendo. Não, aqui. Tô te vendo. Tô te vendo. Vamos encher os prédios de TNT. Bora, bora. Eu recomendo. Eu gosto. Vai, você pega aqueles prédios gêmeos ali, ó. E eu pego esses dois. As torres gêmeas, tá ligado? Não, então. Pega as torres gêmeas ali, que eu pego esses dois daqui. Depois a gente junta eles nesses blocos de diamante que tá flutuando aqui. Só um. Eu tô dando uma de torre Biladem. Pera. Torre Biladem. Torre Biladem. Esse prédio é louco. Melhor prédio. Melhor pessoa. Pronto. Pera. É por dentro, filha. É por dentro? Vai pro TNT. Não, enche de TNT essa jossa. Meu Deus, você me explodiu. Eu nem botei nada. Alguma coisa ativou minha TNT. Ai, meu Deus. Tudo bem. A gente vai continuar aqui, porque aqui tá a torre Biladem, né? É a torre Biladem. Pronto. Você explodiu? Estou explodindo. É, a Glowstone ativou. A Glowstone não ativa? Não é Glowstone, é aquela lâmpada de Glowstone. Ah, não, não ativa. Ativa, porque tinha redstone embaixo dela. Ah, tinha redstone? É, porque pra ativar a lâmpada precisa de redstone, né? Ah. Aí, tecnicamente, ativou minha TNT junto. Que bosta. Acabei. Acabei, Patrux. Acabou o mapa. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Caso tenham gostado, não esqueça de deixar seu like. Que vai gostar desse vídeo. É like, like, like. Que viadagem, tá, gente, tá. Então, o canal pode gostar aqui na descrição. Se vocês quiserem que... Discrição. Discrição. Se vocês quiserem outro mapa, só que tá aí nos comentários. E tchau. É isso? É. Tchau, pessoal. Tô depressivo que nem a Monkaze. Vamos botar fogo nesse rabo colorido de arco... Ah, pônei. Tchau, tchau.